Por isso, permitam-me, como primeiro ato, como ministro, o ato público, como ministro, dizer o óbvio. O óbvio, que, no entanto, foi negado nos últimos quatro anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas, desse país, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas para nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia. Pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte. Todos e todas que têm seus direitos violados, vocês existem e são valiosas para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar. Obrigada. 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 Obrigada.